28 para renovar, 28 para a gente mudar, IRTV Senhoras e senhores, Brasil, muito boa noite. O povo brasileiro está nas ruas. Só não vê quem não quer, ou finge não querer ver. Foi assim também em 2014, e o governo petista de Dilma fingia que estava tudo bem. A saúde com o tal do Mais Médico resolvia tudo importando mais de 30 mil médicos cubanos. O parque da moradia gastava sem poder gastar, e com fins eleitoreiros, hein? Os poucos recursos do Tesouro, da Caixa e do Banco do Brasil, gerando as famosas pedaladas fiscais. Dilma dizia que a inflação estava controlada, o que era um inverdade, todo mundo sabe. Enquanto isso, bilhões e mais bilhões de reais eram despejados nas empresas dos amigos do poder, aqui no Brasil e no exterior. Enquanto isso também, Cuba, Venezuela, Bolívia, Argentina e outros países bolivarianos e comunistas recebiam um poupudo financiamento do governo brasileiro para poder fazer lá o que nos fazia aqui dentro. Como portos, metrôs, aeroportos, estradas e hidrelétricas, enriquecendo o bolso de Fidel Castro, de Chávez, Evo Morales, Maduro, Kitina Kitna, todos eles do Fórum de São Paulo. Isso durante 12 anos seguidos de governo petista de Lula e de Ola. Mas o Brasil acordou e a população e sua grande maioria, especialmente os jovens, foram para as ruas dizer não. Não à bandalheira, não à corrupção, não à imoralidade e à servidão pátria. Não ao bolivarianismo e ao comunismo. Não ao MST do Steadley e aos movimentos sociais vermelhos da UNE, do Sem Terra, do Sem Teto, Coutes e Black Blocs. Não aos políticos e empresários corruptos do Petrolão, do Mensalão e do Eletrolão. Não aos banqueiros, gente. O sanguessuga da população que, aliados a um governo inepto e incompetente, é levar a dívida do país aos impagáveis R$ 2,5 trilhões, criando desemprego e aumentando os impostos para todos nós. A nossa proposição. Novas eleições. Imediatamente. Para o Brasil poder eleger um novo governo com legitimidade e autoridade necessários a reconduzir o nosso país à paz e ao crescimento tão desejados por todos os brasileiros. O governo que é estar, lembra, não representa nem 7% de aprovação do que o povo almeja e quer. Por isso, confiamos que a Justiça Eleitoral faça a devida apuração das irregularidades eleitorais ocorridas durante a eleição de 2014. E convoque o nosso povo para escolher novamente seu novo condutor. O nosso partido PRTB vai se apresentar, obviamente, para contribuir uma vez mais. Quero convocar aqui a todos os brasileiros de bem, que ama essa pátria, a se filiarem ao nosso partido. Vai disputar as futuras eleições de 2016, cujo prazo se encerra dia 30 de setembro próximo. E lembro que aqui, no PRTB, as mulheres têm espaço garantido. PRTB, o Partido da Família Brasileira. Feliz-se você também! Feliz-se você também! Aqui no PRTB, nossas crianças também têm seu futuro garantido. PRTB, vão pra mim, vão pra você! Afinal, aqui no PRTB, Pátria e Família estão em primeiro lugar. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. 28 para renovar, 28 para a gente renovar, TRTB, TRTB, TRTB.